Música Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo e hoje eu estou super feliz e empolgada Porque eu transformei o primeiro cantinho aqui na minha casa Que foi o quintalzinho Claro, como sempre, com coisas reaproveitadas do lixo Coisas baratinhas e super fáceis de encontrar Eu espero que vocês gostem dessa transformação E vejam o quão possível é você fazer um cantinho desse na sua casa E que sirva de inspiração para você fazer de outro jeito Do seu jeito e dar o seu toque especial Eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Muitos beijocas e vambora! Pra começar você bota o maridão pra ajudar Não gente, é sério, esse dia eu tava com tanta cólica que eu tive que arregar Bom, a dica é o seguinte Primeiro, é legal você fazer toda a volta e os cantinhos com o pincel E depois de tudo isso feito, vai com o rolo e seja feliz Essa tinta é especialmente pra áreas externas Então ela dura bem mais Eu recomendo que você use uma assim também O chão já faz muita diferença, né? Eu tinha esse banco velhinho caindo aos pedaços e pedindo socorro pra uma reforma Então foi aí que eu tive a seguinte ideia Tudo começou a partir desses azulejos que sobraram da cozinha do meu primo E eu peguei o resto como sempre Aí eu garimpei umas capas de almofada na loja de R$1,99 Tinta spray, papel contact, grampeador, tesoura e caneta Pra começar vamos disparafusar os pés do banquinho Feito isso, agora eu vou usar cola de madeira E deixar colando essa proteção que vem em volta do próprio banco Pra ficar mais certinho depois no acabamento Hora de se jogar na nossa queridíssima tinta spray E eu escolhi essa cor azul bebê Primeira camada do banco É sempre legal deixar uma camada fininha primeiro E depois ir construindo camada aos poucos pra não lascar Última camada, não esquece de virar e pintar embaixo também Agora é muito fácil Porque é só pegar a parte do seu banco e colocar dentro da capa da almofada Não é sensacional? Maravilhoso Aí a gente usa o que? O nosso queridíssimo salve, salve, grampeador que salva vidas Aí você pede pra alguém te ajudar pra deixar bem esticadinho Pro acabamento ficar bom e não ficar enrugado, hein? Depois é só parafusar novamente o assento na perna do banco Muito fácil Mais um resgate do lixo Vocês já viram esse carretel? Dá pra fazer várias coisas com ele Dá uma fuçadinha aí na internet Eu resolvi fazer uma mesinha Por isso vamos começar lixando esta coisinha maravilhinda Depois eu resolvi passar uma demão de tinta branca pra fazer a base Porque eu vou pintar, claro, com o mesmo spray pra aproveitar a tinta, né gente? Azul bebê Então pra ficar mais fácil de pegar a tinta Vambora! Já que a gente só tem quatro adesivos que imitam o azulejo de parede Então a gente vai fazer os nossos próprios azulejos Isso mesmo É só marcar no contact e cortar Muito fácil Do mesmo tamanho que o seu azulejo Outra forma muito fácil de cortar o contact é assim Você abre, posiciona os quatro Que no caso a gente tá fazendo quatro aqui E aí é só você marcar qual é a linha do meio Qual é a linha lateral Qual é a linha do meio E a última linha daqui Depois de todas as linhas marcadas É só você tirar o contact Olha só E aí você já sabe exatamente onde cortar Pronto Agora nós temos os nossos azulejos cortados Hora de aplicar na parede E antes de mais nada Eu sugiro que você vá com uma fita crepe E cole o azulejo na parede Pra ver qual é a disposição que você acha melhor Antes de colar direto Que aí você tem possibilidade de mudar várias vezes de ideia Tipo eu, entendeu? Esse foi o layout que eu decidi que iria ser o final E ainda não está colado Agora sim é só começar a tirar a fita crepe Descolar o adesivo E ir aplicando Não tem segredo Porque é quadrado É muito mais fácil de aplicar Do que se fosse uma folhona de contact Então fica tranquila Agora tem um espaço pra ler Relaxar Sentar pra bater um papo com uma amiga Tomar um suquinho Então é isso Alguém pode fazer um vídeo e me explicar qual é a lógica de quando você usa todo e tudo Ninguém Eu tenho 5 anos no Brasil e ninguém conseguiu me explicar essa situação lógica Eu falo como se fosse eu Você vai falar Você fala depois do áudio, né? Tudo, Joey? Tudo Vou explicar meu outfit Tá colorido Mas é que sempre que você vai utilizar pintura Sempre alguma coisa vai dar errado Então um conselho Principalmente quem é desastrado, né amor? Eu já perdi muita causa, muita coisa Incluso este bonequinho que era dos meus favoritos Tem aí a marca de tinta Dicionário do Ramon Incluso não Inclusive Então eu sugiro que você se troque por uma roupa que já não vai usar Dicionário do Ramon